Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e falo direto do estúdio da TV Universo, onde começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Corregedoria fecha bingo em São Gonçalo. Policiais militares da Corregedoria fecharam um bingo no bairro Galo Branco, em São Gonçalo. Segundo os militares, após denúncia de que no endereço estaria funcionando um bingo clandestino, os PMs foram até o local. Uma mulher foi presa em flagrante e cerca de 40 máquinas de videobingo foram apreendidas. O registro da ação foi realizado na 72DP, no Mutuá. PM realiza operação no Catarina. A ação tinha o intuito de coibir o tráfico de drogas e roubo de cargas nas comunidades do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Porém, os policiais militares do 7º Batalhão encontraram um grupo de traficantes na localidade conhecida como Guaxa. Houve breve confronto e um suspeito de pertencer ao tráfico local foi encontrado morto. Com ele, os PMs apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e farta quantidade de drogas. Petrobras anuncia queda nos preços dos combustíveis. A queda anunciada hoje pela Petrobras se dá um dia após a companhia ter informado mais um aumento nas refinarias de todo o país. Nesse mesmo dia, caminhoneiros de todo o Brasil iniciaram uma greve geral contra os aumentos do diesel, o que levou à paralisação dos transportes de carga e ao bloqueio de rodovias em vários estados. A queda no valor da gasolina ocorre depois de 11 aumentos consecutivos nos últimos 17 dias e do preço do produto ter fechado os primeiros 21 dias do mês de maio com a alta acumulada de 16,7%. Informações divulgadas no site da Petrobras hoje indicam que o preço da gasolina cairá a 2,08% e do diesel 1,54%. Os novos preços entram em vigor a partir de amanhã. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 13 graus e à máxima de 26 graus. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 12 graus e à máxima de 27. Itaboraí tem previsão mínima de 11 graus e à máxima de 26. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 11 graus e à máxima de 28. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais! O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição.